O estado de Santa Catarina vai receber 3 milhões de reais do governo federal para ações de socorro às vítimas das chuvas. Os recursos vão ser liberados imediatamente, sem necessidade de se reconhecer o estado de emergência dos municípios. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 31 municípios catarinenses foram afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. O número de desabrigados e desalojados chega a 18 mil. Já o estado do Paraná vai receber 140 mil reais para socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais após a chuva do final de semana, que matou nove pessoas e atingiu mais de 100 municípios.